A Orquestra Sinfónica Capuçoca existe há seis anos. Voltada ao ensino da música clássica, esta instituição já formou 1.050 crianças que hoje tocam e interpretam as melhores composições clássicas de Angola e do mundo. O projeto criado para as crianças da samba vem agora estender-se a todo o país. A orquestra que surgiu em 2008 começou com 60 crianças do Distrito da Samba. Por detrás desta iniciativa do então administrador local, Pedro Fanzon, estava a missão de garantir a elas uma educação diversificada e um melhor ambiente para demonstrarem as suas aptitudes. A situação é a seguinte. Eu passo por uma escola e tenho curiosidade de entrar. E vejo que as crianças estudavam com o chão completamente úmido. Motobombas a sugar água. E se não sugasse, a água podia chegar até quase à altura dos joelhos. E era uma situação que não era boa para as crianças. E, bom, chocou. Encerrei essa escola. Arrendei um espaço enquanto se fosse ver as condições de qualquer outra escola. Porque isso foi no mês de abril. E coloquei lá as crianças, mas faltava o aspecto psicológico. E havia que salvar as crianças num aspecto psicológico. E a melhor maneira de conseguir que as crianças, num aspecto psicológico, evoluam rapidamente é através da música, especialmente música clássica. É uma música que tranquiliza o espírito. E depois, sobretudo, que não ouvissem música clássica só. Fossem eles os próprios executantes da música clássica. Alfredo Domingos tem 12 anos de idade e faz parte do grupo C da Orquestra. Com pouco menos de um ano de frequência e as aulas, o pequeno Alfredo mostra aqui o que já aprendeu. Aprendi muitas coisas. Tocar novas músicas, novos símbolos, a ler nota. Porque na primeira vez não sabia nada. Não me sabia, mas ler nota não. Porque eu avancei um pouco mais rápido do que eu esperava. Como ele, outras milhares de crianças encontraram na orquestra um conceito diferente de aprender música e bons hábitos. Eu, antes de ser da Escola de Música Capo Soca, eu era mesmo uma humildade muito rebelde. Respondia com os pais, lutava com os colegas de vez em quando. Mas quando eu entrei aqui, o tio Pedro nos ensinou a base da humildade. Que nós temos que ser humildes. Por mais que nós tenhamos razão, nós temos que ser humildes. E com esses valores, ele não nos ensinou só a persistência, a humildade. Ele nos dá amor. Quando nós estamos doentes, ele nos leva ao hospital a muito perfil. Ele nos ensina a higiene. Nós já temos várias palestras. E ele nos diz que a mulher tem que dar o respeito. É que nesta escola também se aprendem outras coisas. Portanto, civilidade. Ética inclusivamente. Como comer à mesa. Como comer com faca e gato. Guardanapo em cima dos joelhos. Mascar a pastilha com boca fechada. Mastigar os alimentos com boca fechada. Não andar com palito na boca por aí. E também cuidar da natureza. O respeito aos mais velhos. O devido respeito que já se perdeu. O respeito aos mais velhos. Muitas coisas se aprendem aqui. Cada sala de aula aqui tem o nome de um cantor. Um método que inspira os meninos da orquestra que todos os dias praticam e tocam novas letras. Para os mais novos, as aulas começam com o ABC das notas musicais. Os mais destacados passam para o grupo C e recebem o seu violino. Nós ensinaram pouco básico. Pegar instrumento, básico de ler nota, tempo, adoração de nota, pausa, etc. Só básico. Durante quanto tempo? Dois ou três semanas. Como se diz, bons professores formam excelentes alunos. E a Orquestra Capuçoca já mostrou a sua excelência ao mundo quando trouxe para Angola um dos prémios do Festival Infanto Juvenil que deve lugar na Argentina. Eu não tinha a dimensão de quanto estas crianças tinham evoluído. Não tinha tido a dimensão de quanto as crianças eram talentosas. Houve melodias que eles não conheciam. E no primeiro dia executaram de maneira inferior às outras, dos outros países. No segundo dia igualaram. No terceiro dia ainda melhor. No quarto dia estavam a tocar melhor do que muitos países. A escola tem agora três professores filipinos que contam com a ajuda dos estudantes mais antigos da orquestra. Uma forma de os principiar na missão de formar os futuros talentos da música clássica no país. Muito feliz. Porque essa é a nossa missão. Trabalhar para manter o futuro de Angola em pé. Não podemos deixá-los nas ruas, andando pelos meus caminhos. Mas sim estar aqui a ensinar os conhecimentos da música. Porque a música nos liberta de muitas coisas. Ainda este ano, outras crianças começam também a aprender música clássica. Pois agora este projeto vai estender-se a todo o país. Inicialmente a ideia era só a samba. Agora, a expansão para fora não é ideia minha. Portanto, é a orientação do Presidente da República. Portanto, neste momento, para bem de todas as crianças, o projeto já este ano mesmo, este ano, estamos em algumas províncias. Para quem apoia esta escola, vê-la crescer e a expandir-se pelo país é motivo do orgulho. E um apelo ao apoio de todos. Para além de ser um projeto nobre, um projeto fieta, é também um projeto que está, digamos, envolvido de muita sorte. O seu responsável deve ser uma pessoa com muita sorte. Ter crianças tão maravilhosas que estão aqui com ele. Com muita disciplina, com muita organização. Crianças sabem quase tudo. Tudo que é bom. Estão a aprender muitas coisas. Enfim, eu acho que temos que nos render aos promotores do projeto e não tem outra alternativa. Não temos outra alternativa senão ajudar. Atualmente, as 1.050 crianças inscritas na Escola de Música Capuçoca têm recebido assistência médica e medicamentosa da Clínica Multiperfil, uma estrutura que também apoia a orquestra desde o seu início. Nós prestamos assistência não apenas às crianças da orquestra, como também aos seus professores, aos trabalhadores, portanto, deste projeto. A assistência médica das mais diversas especialidades do que é domínio da Clínica Multiperfil, quer em caráter de rotina, portanto, de consultas, quer em caráter de urgência. Em situações que estejam necessários, portanto, os exames complementares de diagnóstico, como exames de laboratório, de radiologia, em situações graves em que haja necessidade de uma intervenção cirúrgica. Enfim, nós abraçamos por completo. E quando o assunto é tocar, os meninos fazem-no com muita amestria. Termina aqui o programa que lhe mostra tudo sobre a Nova Angola, que se constrói todos os dias. Se quiser rever estas e outras reportagens, faça-o pela página do Facebook do Angola Magazine e no YouTube pelo canal Nova Angola. Próxima semana, voltamos a estar juntos. Passe bem.